Pode ter certeza disso, não deixe de fazer isso, que Deus te use como instrumento para levar a palavra dele para outras vidas, amém? Essa semana também, eu já vou orar, essa semana também, na oração da noite, você pode colocar na oração, carteira de trabalho, você que meu bispo, eu tenho um caderno, anotado tudo que as pessoas me devem, coloque também para apresentar em oração, meu bispo, eu tenho um caderno com todas as minhas dívidas, coloque também, eu tenho imóvel, meu bispo, que eu quero vender e não consigo, tem a foto do imóvel, deixa aí na oração, eu tenho um processo, uma causa nas justiças, deixa o processo aí na frente, que nós vamos orar, e vai acontecer isso aqui, eu irei adiante de ti, Deus dizendo, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, todos verão que Deus é Deus na tua vida, se prepara, porque grande será o reboliço de Deus na tua vida, amém? Você crê? Então agora, vamos orar com muita fé, o Salmo 23, eu quero que você agora repita essa oração comigo, com muita fé, O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, prepara-me uma mesa, na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todos sempre, pai, eu peço a ti, que a bênção, a tua bênção Senhor, a bênção de Jeová Jiré, esteja sobre a vida, de cada filho, de cada filha do Senhor, que essa semana, meu Deus, o que está escrito na tua palavra, em Isaías 45, versículo 2, que venha se cumprir na vida de cada um, dos que estão orando comigo aqui agora, de todos que entrarem aqui em algum momento dessa noite, pela primeira vez, eu creio, meu pai, que aqueles que estão endividados, o Senhor entrará com providência, aqueles que têm dinheiro para receber, meu pai, e o dinheiro não está chegando, eu creio que vai chegar nas mãos da tua filha, do teu filho, aqueles que têm causas na justiça, processo, benefício, eu creio que o Senhor irá mover papéis, e o que estava, meu Deus, preso, amarrado, meu pai, vai começar a dar certo a partir de agora, em nome do Senhor Jesus, tu és o nosso pastor, e nada há de nos faltar, que essa semana, pai, o Senhor possa ir na frente do teu filho e da tua filha, fazendo, meu pai, com que o que estava fechado se abra, e aquilo que estava travado, que não estava acontecendo, passe a acontecer a partir de agora, abençoe, meu pai, a todos que estão apresentando, apresentaram a fidelidade a ti, os seus propósitos, abençoe a todos, meu pai, que são inscritos nesse canal, onde eles estiverem, que o Senhor possa abençoar, abençoe a todos que acabaram de se inscrever nesse canal de oração hoje, quero te apresentar a vida e o nome de cada um, pai, e te peço, abençoe, traz a vitória, em nome do Senhor Jesus, ore assim comigo, pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, e você diz, amém, diga graças a Deus, o Senhor, repita comigo, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ovelha querida, eu te peço, compartilhe essa oração com sete pessoas, não deixe de fazer isso, tá, benção que foi enviada, voltará mais forte para a sua vida, coloque também o link dessa oração no seu status, tá bom, tá certo, meia noite nós voltamos e será benção, viu, eu já te disse que te amo hoje, te amo, ovelha querida, um beijo, que Deus te abençoe, pode ter certeza disso, não deixe de fazer isso, que Deus te use como instrumento para levar a palavra dele para outras vidas, amém, essa semana também, eu já vou orar, essa semana também, na oração da noite, você pode colocar na oração, carteira de trabalho, você que meu bispo, eu tenho um caderno, anotado tudo que as pessoas me devem, coloque também para apresentar em oração, meu bispo, eu tenho um caderno com todas as minhas dívidas, coloque também, eu tenho um imóvel, meu bispo, que eu quero vender e não consigo, tem a foto do imóvel, deixa aí na oração, eu tenho um processo, uma causa nas justiças, deixa o processo aí na frente, aí que nós vamos orar, e vai acontecer isso aqui, eu irei adiante de ti, Deus dizendo, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, todos verão que Deus é Deus na tua vida, se prepara, porque grande será o reboliço de Deus na tua vida, amém? Você crê? Então agora vamos orar com muita fé o Salmo 23, eu quero que você agora repita essa oração comigo com muita fé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Pai, eu peço a ti que a bênção, a tua bênção Senhor, a bênção de Jeová Jiré esteja sobre a vida de cada filho, de cada filha do Senhor, que essa semana meu Deus, o que está escrito na tua palavra em Isaías 45, versículo 2, que venha se cumprir na vida de cada um dos que estão orando comigo aqui agora, de todos que entrarem aqui em algum momento dessa noite pela primeira vez. Eu creio, meu Pai, que aqueles que estão endividados, o Senhor entrará com providência, aqueles que têm dinheiro para receber, meu Pai, e o dinheiro não está chegando, eu creio que vai chegar nas mãos da tua filha, do teu filho, aqueles que têm causas na justiça, processo, benefício, e eu creio que o Senhor irá mover papéis. E o que estava, meu Deus, preso, amarrado, meu Pai, vai começar a dar certo a partir de agora. Em nome do Senhor Jesus, Tu és o nosso pastor. E nada há de nos faltar. Que essa semana, Pai, o Senhor possa ir na frente do teu filho e da tua filha, fazendo, meu Pai, com que o que estava fechado se abra. E aquilo que estava travado, que não estava acontecendo, passe a acontecer a partir de agora. Abençoe, meu Pai, a todos que estão apresentando, apresentaram a fidelidade a Ti, os Seus propósitos. Abençoe a todos, meu Pai, que são inscritos nesse canal, onde eles estiverem, que o Senhor possa abençoar. Abençoe a todos que acabaram de se inscrever nesse canal de oração hoje. Quero te apresentar a vida e o nome de cada um, Pai. E te peço, abençoe, traz a vitória, em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. e você diz, amém, diga, graças a Deus. O Senhor, repita comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ovelha querida, eu te peço, compartilhe essa oração com sete pessoas. Não deixe de fazer isso, tá? Benção que foi enviada, voltará mais forte para a sua vida. coloque também o link dessa oração no seu status, tá bom? Tá certo? Meia-noite nós voltamos e será benção, viu? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Um beijo. Que Deus te abençoe.